Animes, tudo que você pediu a Deus, já está vindo. Nesses dias eu te vi chorar, no canto escondido, você não consegue afalar, eu só ouvi o teu gemido. Mãe, tudo que você pediu é pior que ele sabe de tudo. Ele me amou a falar que vai mudar o teu mundo. Ele vai guiar o mundo como sou, da tua alma. Mãe, tudo que você pediu é pior que ele sabe de tudo. Mãe, tudo que você pediu é pior que ele sabe de tudo. Mãe, tudo que você pediu é pior que ele sabe de tudo. Mãe, tudo que você pediu é pior que ele sabe de tudo. Mãe, tudo que você pediu é pior que ele sabe de tudo. Mãe, tudo que você pediu é pior que ele sabe de tudo. Mãe, tudo que você pediu é pior que ele sabe de tudo. Mãe, tudo que você pediu é pior que ele sabe de tudo. Mãe, tudo que você pediu é pior que ele sabe de tudo. Amém.